Semana passada, quando estava acontecendo a Fenasoft, nós aproveitamos para fazer um tour pela Apple, onde nós encontramos Macintosh. Muita gente, às vezes, ainda tem aquele preconceito de falar mas eu não vou ter Macintosh, eu vou ter Macintosh na minha casa, isso é mais para a editoração. Nada disso. Aqui na Fenasoft, nós estamos sabendo que não, porque tem um Macintosh que é de uso doméstico, inclusive, né? Sem dúvida, é um Macintosh com uma configuração ótima, fácil de usar, é o computador que você pode comprar. Mas, já, já nós vamos mostrar esse computador para você. Antes, nós vamos fazer um tour por aqui mesmo, para você ver que na Macintosh não tem só o computador, só a máquina, não. Você vai encontrar a impressora, tem scanner também, tem, inclusive, o Zip, né? Para armazenar mais dados. Exatamente, o Zip é totalmente plug and play. Colocou, está funcionando. Quer dizer, você compra um Macintosh, é um plug and play, como o Sérgio falou, ligou, funcionou, qualquer pessoa pode utilizar? Qualquer pessoa. Ele é extremamente intuitivo, fácil de usar. Uma criança, pode? Uma criança usa com facilidade, ele tem um aprendizado, uma curva de aprendizado muito fácil, ele é extremamente intuitivo. Ô Sérgio, quais são os games que as pessoas mais procuram? Olha, o Quake, o Cassino, o game do Ativo X também, pode ser muito procurado. Tão grande de games, para você vir e comprar e utilizar no seu Macintosh, depois do Macintosh é legal, porque ele é muito mais veloz, não é isso? Ele tem uma velocidade muito grande, e a gente está vendendo um computador de 250 MHz, que vem com uma placa aceleradora de vídeo, de games. Isso é bom, né? Para quem está ali no game, vai muito mais rápido. Ele é muito rápido, ele dá uma performance adicional incrível. Vamos mostrar para o pessoal, vem cá, vamos mostrar aqui o Macintosh, de quem nós estamos tanto falando, para você poder conhecer aqui. Esse que é de uso doméstico, o modelo é 5500. Exato. Outra coisa importante também, que é peça única. Então, a CPU, o monitor, vem juntinho. Só vem separado, o teclado, o mouse, né? Ele é todo integrado. A única coisa que a pessoa precisa fazer, é colocar na tomada, ele já está funcionando. É o famoso plug and play. Isso, ele vem com tudo. Monitor 15 polegadas? Tela plana. Tem o modem de 56K? Modem 56K. E o CD-ROOM 24 velocidades, né? CD de 24 velocidades. E se você quiser colocar um scanner, se você quiser colocar uma impressora, é só plugar e ela já está reconhecida pelo equipamento. E ele já vem com o Mac OS 8, né? Que é o sistema operacional também. Mac OS 8.0. Olha, gente, esse Macintosh vai sair para você por R$ 1.785, se você precisar à vista, ou três parcelas de R$ 595, certo? Agora, dá para melhorar só um pouquinho esse preço? Eu sei que já está bom. Eu sei que está bom o preço. Mas quando você está indo na promoção, só precisa que me dá uma melhoradinha. Nem que pegue de mim. Tá. Vamos lá. O que você pode fazer? Rapidinho, porque o tempo está correndo. Faço em seis vezes. Em seis parcelas? Seis sem juros. R$ 1.785 em seis vezes sem juros? Então faça as contas aí, pessoal. Quanto dá? Vê quanto dá isso. Quanto dá isso? Quanto? R$ 297,50. Seis parcelas de R$ 297,50. Está bom demais, hein? Muito bom para você vir aproveitar. E depois disso também já tem à disposição para você o Office 98. Então vem, aproveite. Eles estão à sua disposição. Aliás, eu vou passar para você o telefone para que você ligue para saber onde tem uma revenda Apple mais pertinho de você, tá bom? De segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as sete da noite. São várias as revendas da Apple. E você pode ligar para o 0800... 5.552. 0800-5500-52. Para você definitivamente ter um Macintosh aí na sua casa.